Um homem de 39 anos foi preso preventivamente pelos policiais da Delegacia Especializada ao Atendimento à Mulher, aqui no município de Rolim de Moura. Ainda de acordo com as informações, ele foi preso após descumprir uma medida protetiva e perseguir a ex-esposa. Mediante a situação, a polícia foi acionada e, de acordo com o delegado Fábio Moura, eles conseguiram localizar e prender o acusado. De acordo ainda com a polícia, a vítima registrou diversas ocorrências informando sobre as perseguições e ameaças sofridas pelo ex-marido, que não aceitava a separação. O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia e ele foi preso e encaminhado à cadeia pública local, onde ficará agora à disposição da justiça. Com as imagens de Alex Feliciano Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.